Fala galera, eu sou a Amanda E eu sou o Renan E eu sou o Gustavo Dando continuidade ao nosso Mês das Mulheres Iremos apresentar a história da Aida Nodak Ela que era uma química e física alemã E foi a primeira a mencionar a ideia de fissão nuclear em 1934 Vamos lá? Ida Nodak, nascida Ida Eva Tak Ela nasceu no dia 25 de fevereiro de 1896 Em Lackhausen, na Alemanha E morreu no dia 24 de setembro de 1978 Em Badenauer, na Alemanha Ela foi uma das primeiras mulheres na Alemanha a estudar química E ela obteve o doutorado em 1921 na Universidade Técnica de Berlim Sobre anitos de ácido graxo alifático superiores Em 1925, ela se tornou pesquisadora da Agência de Pesquisa Fisicotécnica em Berlim Onde começou a colaborar com os químicos Walter Nodak e Otto Karl Berg E foi a primeira mulher a ocupar o cargo de química profissional na indústria química da Alemanha Quando o químico russo Dmitry Medelev propôs a tabela periódica dos elementos químicos em 1871 Ele deixou lacuna nos lugares onde acreditava que os elementos desconhecidos encontrariam seu lugar Duas dessas lacunas estavam abaixo do manganês nos números atômicos 43 e 75 Técnica e Nodak e Bragg começaram a descobrir esses dois elementos E em 1925 bombardearam minérios de platina e columbita com elétrons Que colidiram com núcleos atômicos que emitiam raio-x O número atômico de um elemento poderia, portanto, ser deduzido do espectro de raio-x que os núcleos emitiam Eles anunciaram a detecção dos dois elementos previstos O número atômico 43, que chamaram de Mansurium, após a região da Prússia de onde Nodak tinha vindo E o número atômico 75, que eles chamaram de Rênio, devido ao nome latínio para o rio Reno Walter, Nodak e Taki se casaram em 1926 Um ano antes, em 1925, o rênio foi confirmado E logo após, em 1928, os Nodaks já foram capazes de extrair um grama de rênio de mais de 600 quilos de uma molibdenita No entanto, o Masuri foi o mais controverso deles Porque eles não foram capazes de extraí-los Apesar da rejeição de seus resultados pela comunidade científica, os Nodaks mantiveram suas afirmações sobre o Masuri Foi só em 1937 que o mineralogista italiano Carlo Perrier, esse cara, e o físico americano nascido na Itália, Emilio Segret Produziram o número atômico 43, que é o Tecnésio, em um ciclotron Visto que um acelerador de partículas era necessário para produzir esse Tecnésio Era considerado bem provável que os Nodaks tivessem realmente descoberto o elemento Em 1934, o italiano Enrico Fermi alegou a possível produção de elementos atômicos mais pesados que o urânio Ou elementos transurânicos, ou após o bombardeio do urânio com nêutrons No entanto, em um artigo sobre a descoberta de Fermi, Nodak observou de passagem que o bombardeio do urânio poderia ter produzido os núcleos menores Sua sugestão foi a primeira proposta de conceito de fissão nuclear O artigo foi ignorado na época porque acarretou um afastamento tão amplo das visões aceitas pela física nuclear E não foi apoiado por evidências químicas claras Em 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strasmann mostraram que o urânio realmente havia se dividido em elementos mais leves E que a fissão era realmente possível Em 1939, Nodak afirmou a sua descoberta anterior sobre a fissão nuclear Porém, Hahn e Strasmann se recusaram a responder às acusações de Nodak Ainda assim, a essa altura, os Nodak eram vistos cientificamente como suspeitos por causa do massúrio E a alegação de Nodak foi ignorada Nodak seguiu Walter para a Universidade de Feiburg em 1935 como pesquisadora associada Pelo restante da sua carreira, Nodak assumiu o cargo de pesquisadora em universidade onde Walter foi indicado como professor Em 1942, os Nodak se mudaram para a Universidade de Strasbourg, na França, ocupada pelos nazistas Quando essa cidade voltou ao controle francês em 1944, os Nodaks voltaram para a Alemanha Após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles passaram vários anos na Turquia Em 1956, eles voltaram para a Alemanha para trabalhar para o Instituto de Pesquisa Estatal de Geoquímica em Bamberg Ou Bamberg, não sei como se pronuncia Ida Nodak foi indicada três vezes para o Prêmio Nobel A primeira vez sozinha, em 1933 E as duas vezes seguintes, junto com seu marido, em 1935 e 1937 Walter Nodak infelizmente faleceu em 1960, 1960 E Ida se aposentou oito anos depois, em 1968 Seus últimos anos se passaram em um condomínio para idosos em Beth Neuha Esse bairro, próximo à colônia na Alemanha Ida faleceu em 24 de setembro de 1978 E o casal Nodak não teve filhos Ela foi sepultada ao lado de seu marido em Bamberg Então é isso pessoal Esperamos que tenham gostado do vídeo E aprendido um pouco mais sobre Ida Nodak Não se esqueça de deixar o seu like, seguir o canal, compartilha com seus amigos E comente, comente sugestões de vídeos, sugestões de pessoas e o que achou desses vídeos Até a próxima!